Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no bairro aqui do... Aqui é o Jardim Pacaembu Aqui é o final do Jardim Pacaembu O bairro é muito bom, viu? Tranquilo A avenida, parece uma pista de aeroporto Então, meus amigos, ali naquela região de baixo ali é Jardim Gramado Jardim Gramado é só chakras ali A gente tem muitas chakras pra vender ali O lugar é muito bom, hein? Inclusive, eu vou mandar um abraço pro meu amigo Cabral Do canal Cabral News TV Cabral News Lá o pessoal sempre coloca chakras pra vender Ali vende, viu? Vende fácil Se você tiver chakras pra vender aí Casas É só entrar no canal do Cabral News TV Cabral News Entra em contato com ele Que ele faz a divulgação É show de bola, hein? Vende rápido Um abraço, meu irmão Um abraço, Cabral Um abraço, meus inscritos Tudo bom pra vocês? Olha que céu maravilhoso E tá tudo bem aqui, ó Muito bonito a região aqui, ó Muito verde Tá uma nuvem aqui, vai cair uma água A chuva promete hoje Então, pessoal Eu tô aqui no Jardim Gramado Daí sentido do lado direito aqui É bairro queimador E o lado esquerdo é Jardim Gramado Vamos dar uma volta por ali No Jardim Gramado Pra ver as chakras que tem por ali Ver as ruas, como que estão lá Que eu não conheço muito bem o bairro aqui, né? Mas eu não passei por lá O Jardim Gramado O Jardim Gramado O Jardim Gramado O Jardim Gramado É que choveu muito aqui, tá, meu? E vai chover mais O Jardim Gramado 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 O cachorro para. O cachorro? É, tem umas chacas boas aqui. O cachorro está correndo, está correndo. Tem mais uma venda aqui, quem quiser dá um print aí. Aqui na sua região só chacas. Acho que é a partir de mil metros. Bacana o local. É isso aí meus amigos, se quer fazer mais um vídeo aí. Obrigado por assistir o vídeo. Quem não for inscrito se inscreve, a gente agradece. Vai fortalecendo o canal, né? Um abraço a todos, obrigado. Tem umas chacas bonitas por aqui. Olha, tem mais uma venda aqui. Quem tiver interesse... Lugar bem tranquilo, você sente uma paz o lugar desse. Muito bom, hein? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... A causa do patôni. E aí... E aí... Olha no capacho! Caramba, olha o tamanho. E a estrada não é ruim não, não é boa. E bem cascalhada. Esse aí pode chover que não faz lama não. É isso aí pessoal Isso aí foi mais um vídeo Agradeço desde já Por assistir o vídeo Quem não é inscrito Por favor se inscreva Deixa o like, compartilhe Vai ajudando o canal Criar força, né, crescer E aí poderemos fazer uns vídeos melhores Deixa o like Deixa o like Valeu meus amigos Bom final de domingo pra vocês aí Nos abençoe